Música Fala galera, tô não perdendo nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Marlos trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, desafio com o time Homem-Aranha vs o Siren Head, dessa vez a gente vai passar todo o percurso com o caminhão blindado galera, é isso aí, vai ser aqueles carros fortes de segurança pra gente precisar chegar até o final, então a gente tá de carro forte pra ninguém invadir esse carro. Vamos passar o parkour aqui, já começamos, o primeiro que tá vindo é o Meireiro Pes 4, tá atravessando o comecinho do parkour e vamos ver se a gente consegue chegar até o final, hein? Música 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 É galera, não, tudo de jeito, o Meireiro Pes 4 já se deu mal, pegou muita velocidade, acabou caindo na água, agora é a vez do Meireiro Amarelo, tá entrando aqui no seu caminhão blindado, vai vir com tudo, vamos ver se o Meireiro Amarelo consegue marcar o primeiro ponto, hein? Por enquanto, ninguém conseguiu finalizar o desafio. Música 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 Show de bola galera, o Meireiro Amarelo conseguiu chegar no finalzinho, derrubou todos os Siren Heads que estavam na ponte, já tá parando o seu caminhão blindado, perfeito, perfeito. Agora é a vez do Homem-Aranha Rosa, já vai entrar no seu caminhão blindado, vamos ver se ele também consegue finalizar. Música 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 É galera, não teve jeito, o Homem-Aranha Rosa também tá desclassificado, acabou caindo da ponte, já era, falta só dois personagens, agora é a vez do Homem-Aranha Black, tá entrando no seu caminhão blindado, cuidado, vamos ver se a gente consegue chegar até o final com ele, vamos ver se a gente consegue chegar até o final com ele. Música 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 Show de bola, show de bola galera, o Homem-Aranha Black conseguiu finalizar, já tá parando o seu caminhão blindado, perfeito, perfeito, só falta um personagem galera, por enquanto dois personagens já chegaram no finalzinho, agora é a vez do Homem-Aranha Verde, já tá no seu caminhão e vamos lá hein. Música 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 Show de bola galera, o Homem-Aranha Verde conseguiu chegar no finalzinho, tá parando o seu caminhão aqui, vamos estacionar, perfeito, perfeito, beleza galera, então ficou desse jeito, vitória para o Homem-Aranha Amarelo, o Homem-Aranha Black e o Homem-Aranha Verde. Música Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui! Música